E aí pessoal, um ótimo dia a todos, pessoal, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês. Hoje, manhã de sexta-feira, 28 de julho, o ano é 2023, pessoal, manhã com bastante chuva, tava dando uma chuvada até boa aqui em Surubim, deu uma diminuída agora, dei uma carreirinha pra fazer o resto da feira pra vocês, tá certo? Aproveitar que estiou, a gente já mandou um abraço de ásia a todos vocês, o amigo Balmenezes aí de Buqueirão, na Paraíba, pessoal do Frei Miguelinho, do Sítio Algodão, também forte abraço, minha joia. Pessoal, o amigo Jackson tá promovendo uma rifa de um carneiro da raça Dwight Dopper, um animal de primeira linha, pessoal, primeira qualidade, viu? Uma rifa a partir de R$15, você concorre a um animal, vai ser sorteado pela Loteria Federal, só coisa boa, pessoal, deixa eu mandar o telefone dele aqui pra vocês anotarem, tá certo? Vocês pra falar com o Jackson, pessoal, pra concorrer a esse lindo animal, você liga pra o 9274-5101, tá ok? 9274-5101, fale com o Jackson, pra você concorrer a um lindo animal da raça Dwight Dopper, com R$15, tá certo? Pela Loteria Federal, tá bom? Só coisa boa, entre em contato com ele aí, que você pode adquirir esse animal, compra uma dezena, duas, fica à vontade aí, a R$15, tá ok? Manda um abraço ao nosso amigo Júnior de Biriba, que próximo domingo tá fazendo a realização do campeonato de baleadeira lá no Sítio Algodão, inscrição R$20, começa às 8 horas da manhã, premiação do primeiro ao quinto lugar, tá bom? Valeu mesmo, vamos descer no gado e vamos mostrar o preço do gado pra vocês, desde já, rocha o dedo no like. Ó, pessoal, chegando aqui nesse curral, aqui tem umas criações aqui, tem uns bezerrinhos bons, tem uma bezerrinha também, essa branquinha aqui, uma bezerrinha também, ó, animais de primeira linha aqui em Surubim, pessoal, tem de todo preço, R$1.800, R$1.900, quem em dia é o cliente aqui, ó, só coisa boa. Ó, ela vendeu dois bezerros bons aqui, ó, de qualidade aqui. E a chuva, lá vem chuva. Só se chover que é bom, né, minha joia? Coisa boa. Primeira de luxo, né? Graças a Deus. Vamos correr, correr que a chuva tá pegada. Diatamento de Orobol, pessoal, aqui, pessoal. Quantos animais aqui também tem uma vaca parida aqui, o pessoal pedindo a R$3.500, essa vaca parida, no preço. Tem uns garrotes bons pra vender também, só ouro. É chuva, pessoal, bastante chuva hoje aqui em Surubim, graças a Deus, né? Olha, tem quatro bezerrinhos pequenos aqui, pessoal, o cidadão comprou, deixou eles aqui no curral, aqui, ó. Hoje tinha bastante animais pequenos hoje pra vender aqui. O pessoal tava com 12. O pessoal vendeu, ficou com esses quatro aqui separados aqui pro cidadão. Coisa tão boa, né, aqui em Surubim. Eu vou chutar, pessoal, uns bezerrinhos aqui na casa de R$900,00, eu acho. R$850,00, R$900,00, R$1.000,00 nessa base aqui. Isso é coisa boa em Surubim. Ó, pessoal, um boi, um garrote, um touro, né? Touro bonito, grau daqui de qualidade aqui na feira, aqui, ó. Luchão bonito de verdade, ó. Luchão tá rimuendo aqui, só não sei quem é aqui. Luchão bom, ó. Ô, garrotão bom, touro bom aqui, primeira de luxo. Só não sei quem é o proprietário, pessoal, acho que saiu, né? Foi se esconder por causa da chuva. Ó, pessoal, tem uma tourama mestiço aqui também, cruzada aqui, ó. Os garrotes mestiço bom de linha aqui, ó. R$2,500,00, R$2,700,00. Tem de todo o preço, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tem uns menorzinhos ali também, uma bezerradinha boa ali, ó. R$1.800,00, R$1.700,00. Esse bezerro bom de luxo aqui pra vender, ó. Tem no outro curral aqui também uma garrotada boa, grauda. Esse bichão bom de verdade aqui, ó. R$3.000, R$3.200,00. De todo o preço ele tem aqui no curral, ele falou. Bichão bom danada, ó. Tem uns bichão graúdos, tem menor. Pra escolher, só coisa boa. Esse pintado aí é esse, ó, viu? Esse pintadinho aí. Pense num bezerra alinhado, benzadeu. Aí pesa. Bom de verdade o gado. Tem esse maior, né? Só coisa boa aqui em Surubim, pessoal. Vem comprar, bonha e o preço tem pra vender, viu? Boiada boa de luxo. Ó, pessoal, a garrotada boa, grauda aqui com caixa aqui, ó. Pedindo a combozinha aqui. Ah, é de vocês. Ah, esse aqui ele falou, foi mesmo. R$2.800,00, R$2.700,00, foi mesmo. Três. É verdade, foi esses aqui. Ó, pessoal. Garrotada boa, viu? Pesada, um bichão bom, pesada aqui de luxo, viu? Bichão graúdo com caixa. Bom na moda o gado aqui, ó. Bom de verdade o gado. Pra vender ligeiro, ó. Todos eles bons, com caixa. Animais de primeira linha, viu? Fazendo em média aqui umas três arrobas, viu? Doze pra três arrobas, né? Nessa base. Garrotada aqui com doze pra três arrobas. Esse aqui é o maior. Tem uma caixa maior. Só coisa boa em Surubim. Ó, pessoal. No curral em Surubim tem coisa boa pra vender. A partir de quanto, minha joia? Tem conversa aqui com o amigo? R$1.800,00. Ó, R$1.800,00 já tem conversa aqui no curral, pessoal. Aí vai escolher, né? Tem os maiores. Pra levar o amor aí. Tem o choro, tem a conversa. Só coisa boa. Beseiro bom aqui de procedência aqui, ó. Pra quem quiser fazer solta ou botar no coxo, né? É. Ficar escolhendo, né, minha joia? Ficar escolher. Aí tá certo. A partir de R$1.800,00 tem conversa no curral. Vem pra cá. Comprar bom e o preço, pessoal. Ó, pessoal. No outro curral aqui também, ó. Bezerrinho bom de procedência também aqui. A partir de R$1.500,00 tem conversa aqui, ó. Todos eles rimuendo, ó. Com saúde, como vocês podem ver. A partir de R$1.500,00 tem conversa, né? Só coisa boa, pessoal. Pra vir pra Surubim todas as sextas, vem pra cá. Comprar gado bom e o preço. Bom mesmo é você tá na feira. Se não vem uma feira, não agrada, vem outra feira, né? Sempre vem duas, três feiras seguidas e você encontra o que comprar aqui no preço. Coisa boa, pessoal. Vem pra cá. Só o ouro. Pizerrada boa. Primeira mistiça aqui, ó. Todos eles rimuendo com saúde e eixo de luxo. Vem pra cá. Eu fiz aí rimbom também pra vender aqui. Aqui a Torama boa. Primeira de luxo aqui também, ó. Gado bom de luxo aqui em Surubim. Vem pra cá. Comprar bom e o preço. Deixa eu ir embora cuidar, senão a chuva chega de novo. De luxo. Tem uns freguei aí. Quem vai vender o gado hoje é os freguei ali. Eu trouxe... Eles só viram no YouTube assistindo. E é? É o de sapo e quem vai vender o gado hoje é você. Cadê-lo? Eu vou buscar eles. Olha lá. Tá de quanto aqui tua bezerrada? Todas fêmeas, é? A partir de dois mil. Ó, pessoal. Fêmeas aqui, ó. Bezerrinha eixo de luxo aqui. Tudo cruzado com chianinha. Ó, pessoal. Bezerras aqui, a venda aqui, ó. Cruzadas com chianinha aqui, ó. Eixo de verdade. A partir de dois mil tem conversa aqui. Só coisa boa. Ele foi chamar o cidadão ali que quer sair no YouTube. Chega de chegar. Uma bezerrada boa de luxo, pessoal. Vocês podem ver todas as fêmeas. Cultura matriz, né? Só tá no cercado. Bota com um boi bom. Daqui a dois anos tem... Aumentar fazenda. Só coisa boa. Ó, pessoal. A parede de garrota arrumada aqui também, ó. Dois bichão graúdo bom. Com caixa aqui, ó. Só não sei de quem é. Eles estão soltos aqui na feira. Dois bichos manso. Bom danado. Rimoeno, com saúde, como vocês podem ver. Estão conversando aqui, ver se... Perguntar de quem é. Mas não tem ninguém aqui no momento, pessoal. Pra passar pra gente aqui. Tá certo? Esse bicho é bom. É do amigo, é? É de vossa excelência eles. Pedacão, como eles? Um pelo outro. Muito bem. Três duzentos, um pelo outro, pessoal. Esses bichão bons, viu? Bichão aí já fazendo uns três pra quatorze arruba, né? Essa base. Olha aí, pessoal. Bichão bom de verdade aí. Três duzentos, um pelo outro aqui. Bom e manso. Bom e manso. Bom e manso, né, minha joia? Valeu. Tem uma junta grau dali também. Bora lá. Tô de uma amiga aqui, é? Ô, bezerrão bonito, alinhado. Bom e manso, né? Bom e manso. Bom e manso, minha joia. Pedacão como esse? Esse. Três sete cento. Três sete cento. Ele é cruzado, né? É cruzado, né? Fichão bonito aí, pessoal. É cruzado com girolanda, pessoal. Lindo, lindo de verdade. Um animal aí fazendo aqui treze pra quatorze arruba. Tem caixa pra mais, viu? Tem uma caixa boa ele. Primeiro é de luxo, viu? E aqui, qual que é linda aqui, ó? Coisa linda também. Tem esse aí branco pra raça leiteira, né? Pra vaca leiteira. Pra vaca leiteira. Tem uma vaquinha também muito boa. Isso, isso. Olha, coisa linda aqui, pessoal. Esse tá pedindo a como? Três duzentos. Três duzentos também. Três duzentos. E aqui é três duzentos girafas. Pra vender ligeiro. Pra vender ligeiro. Aí tá certo. Tem um chorinho, tem que ter um chorinho, né? O café. Tem que ter um chorinho, né, minha joia? E o gado é bom de verdade. Vem pra surubim, comprar bom e o preço. A região boa demais. Muito bem. A região boa. Muito bem. Meu amigo, tem contato ou só na feira? Olha, a gente é só na feira. Na feira, né? Tá bom, tá certo. O pessoal vem pra feira pessoalmente, né? Conhecido Ton de Lero, mas... Muito bem. Conhecido como? Ton de Lero. Seu Ton de Lero? Muito bem. Prazer em lhe conhecer. Deus abençoe. Bom negócio pro amigo. Eu sou lá em Tamandaré, na Ferragem. Muito bem. Eu, professor Salgadinho. Professor Salgadinho. Eu mandei a canara, que é o fazendeiro do João Alfredo. É o fazendeiro do João Alfredo, é? Muito bem. Aí tá certo. Ele cria muito canara, é? Salgado, Salgado. Salgado. Na hora. Tá mandado um abraço a todos vocês aí. Obrigado. Deus abençoe. Bom negócio. Professor Salgadinho, que não veio mais na feira. Convida ele pra vir. Muito bem. Valeu, minha joia. Obrigado. Dois e duzentos. Dois e duzentos o gado. Gapa de revista. Muito bem. Aí tá certo. Tem um chorinho? Tem. Tem chorinho? Bom sim. Muito bem. Bom de verdade, né? Aqui os vaqueiros aqui, os ajudantes aí. Manda um joinha aí, João. Gapa de revista aí. Dois e duzentos. Dois e duzentos. Um chorinho aí. Dois e cem. Dois e cem. E aquele ali também. Vai vender o gado. Vai vender o gado. Ele tá aí. Você tá encabulado. Olha os vendedores de gado mirim hoje aqui na feira aqui. Só coisa boa. É uma benção de Deus, né? Dá um abraço aí. Manda um abraço pra mãe. Um cheiro? Abraço, Gabriel. E outro pra Pedro. Muito bem. Tá mandado um abraço aí. Os vendedores de gado. Valeu, minha joelha. É uma alegria, né? Que o retambu. Tchau, boizinho. Cheiro, viu? Forte abraço aí pra você. Ele tá olhando o gado que é bonito. Bora olhar o gado. Diz a errada boa de verdade aqui, ó. Deixa de luxo, pessoal. Ó, pessoal. Racon agraúda aqui o pessoal vendendo aqui, ó. Esse não é o Racon. Essa é tua também, minha joelha? É. Não, não sabe o meu pão. Esse não é o Vacon agraúda, né? O que é isso aí? Não sei. Ô, Galegu, é tua também aqui? Ah, olha o bezerra aqui. Acho que é dele, viu? Esse bezerra aqui, a vaca já foi vendida já, pessoal. Pensa numa vaca agraúda, viu? Já foi vendida já. Pensa numa vaca com caixa, viu? Uma vaca dessa tem caixa pra mais de vinte arroba. Bem-se a Deus. Pensa numa vaca. Esse dadão tá com uma bezerrada neloriêixa de verada aqui também, pessoal. Pensa numa boiada bonita. Primeiro, minha joelha? Ô, gadão, benzadeus. Extra de verdade. Todo ele um pelo outro aí fazendo o quê? Já umas dezoito? Pra mais. Pra mais, né? Pensa numa vinte arroba. Tem umas vinte arroba já. Benzadeus, pessoal. Pensa num gadão. Nessa base, né? Ó, pessoal. Uma garrotada extra de luxo aqui. De dezoito a vinte arrobas aqui, ó. Boa de verdade, viu? Pensa num gadão imanso. Um gado imanso com procedência e qualidade aqui, ó. Ah, cinco mil. Ah, cinco mil pelo outro. Pra vender ligeiro. Pensa num gadão, pessoal. Benzadeus, benzadeus. São bonitos, né? Um gado imanso sem estresse. Terminar de engordar no pasto ou ir pro confinamento. Tá, minha joelha? É. Benzadeus. Pensa num gadão extra de luxo. Já tá num pasto, eu tava... É. Já tá bom também. 90 dias. Ou até antes, viu? Porque eles já estão carnudão, né? Ó, pessoal. Que gadueixo aí, ó. Ó aí, Osmar Divertentes, ó, irmão. Ó aí, Osmar. Capa de revista do jeito que você gosta, viu? Pensa numa boiada boa de luxo. Benzadeus. Assim comi um pelo outro e ainda tem a conversa, né, minha velha? Aí tá certo. Quer deixar contato ou só na feira? Pode botar aí. Fica à vontade. Fala aí, você. É. 9729-7749. 9729-7749. Falar com? Guga. Com Guga. Muito bem. Falar com Guga do gado. Ó, boiada extra de luxo, pessoal. Benzadeus. Top de linha o gado, viu? Obrigado aí, minha joelha. Bom negócio. Daqui a pouco eu venho tirar a foto pra botar na capa aí. Na hora. Ó, pessoal. Tem uma bezerrada menor aqui também. Ó, boião, pessoal. Pensa num gadão. Vou extra, viu? Pensa num gado. Ó, Osmar que gosta de um gado aí pra botar no confinamento. Pensa num gadão, viu, Osmar? Pensa num gado bom com caixa, comprimento, primeira de luxo. Tem uma bezerradinha menor aqui do seu Nardim. Nosso primo Gena também aqui tá com um gado aqui pra vender também. E as garotas vão ganhar R$2,500 ao mesmo. Vai vender ligeiro. Já recebi, né, mano? A Gena tá com dois garrotes pra vender aqui a R$2,500 no preço. Ué, R$5.000 aparelho aqui ligeiro, viu? Ah, mano. Bom de verdade o gado. Tem de quanto hoje na loja? A partir de R$2.000, bem. De R$2.000 já tem conversa na loja e tá certo. Já tem conversa. Bezerrada boa, primeira de luxo. Seu Nardim sempre marcando presença com gado bom pra vender aqui em Surubim. Viu, pessoal? Bezerrada eixa de verdade. Gado bom, procedência, ronelorinha eixa de luxo. Todos machos. São quantos, seu Nardim? Dez, né? É. Ó, e um lotezinho de dez. Dez bezerro eixa de luxo aqui pra vender, rapaz. Que carro tem mais? Que carro tem mais? Muito bem. A partir de R$2.000 já tem conversa pra levar o moinho e vai pro chorar. Vai pro choro, né, seu Nardim? É. Aí tá certo. Coisa tão boa. Obrigado aí, seu Nardim. Deus abençoe. Amém. Toda sexta em Surubim. Quinta-feira, segunda, João Alfredo, né? É. E nas quintas em Limoeiro. Só coisa boa. Deixa eu filmar de lado aqui, pessoal. A boiada do amigo aqui. Vou voltar pra elas de novo porque o gado é diferente, viu? Ó só. Boiada boa com caixa graúda. Eixa de luxo. Daqui a pouco eu venho fazer a foto aqui deles. Deixa eu ir cuidar. Ó, pessoal. Tem outros bezerros também bons pra vender aqui, ó. Bezerrinho cruzado aqui. Eixa de luxo. E aí, campeão? Primeira? Primeira. A partir de quanto na loja? Sempre pra vendida. Tá vendida? Graças a Deus. Coisa tão boa. Ó, pessoal. Achei que já foram vendidos. Muito bom. Graças a Deus, né? Coisa boa. Bezerrinho de procedência aqui, ó. Valeu? Ó, pessoal. No outro curral também é uma bezerradinha boa. Primeira de luxo aqui também, ó. O cidadão tá conversando aqui. Bezerrada boa. Primeiro. Estão negociando aqui a bezerrada. Depois negociar pra não atrapalhar, né? Tem outro mestiço aqui também. Tem um nelore muito bonito ali também, ó. Bezerro bonito alinhado. Cabecinha bem feita. Acho que ele é cruzado com tabapuã, pelo jeito, viu? Tabapuã é o chianinho, né? Esse bezerro bom de procedência do amigo aqui também, ó. Tem um garrote bom aqui. Bom de luxo, ó. Boiada boa. Rem pra surubim. Comprar bonho e o preço. Aqui é chegando no curral do nosso amigo Nando, pessoal. Aqui no curral do nosso amigo Nando é onde a gente dá risada e se diverte, viu? O pessoal gosta de mexer, brincar com o amigo Nando aqui. Chegar e conversar com ele e mostrar o gado aqui. Nando que tá com gado aqui muito bom. Tá louco. Dá o pessoal aqui também dando uma olhadinha no gado aqui. Só coisa boa. Benza a Deus. Eixa de verdade. Nosso amigo Nando. Bora, Nando. Laça o gado Nando aí pra ver se é bom mesmo. Vê se é laçador mesmo. É laçador, é laçador. O homem é desenrolado. Vamos ser todo primeiro, viu? É laçador, é laçador. Ó, pessoal. No curral do amigo Nando sempre tem coisa boa pra vender. O preço é o freguês aqui em Nando. Tem garrote, tem vaca. Botar a vaquinha na corda aqui. Ó, pessoal. No curral do cidadão aqui tem uns bezerros muito bons aqui, ó. Muito bem. Ó, pessoal. Bezerrada eixa de luxo. Tem um bezerro graúdo aqui com caixa aqui, ó. A R$3,500 a pedida. O menorzinho tem a partir de R$1.700, já tem conversa. Bezerro bom de procedência. Todos eles rimuendo com saúde. Bom de qualidade. Só ouro. Só coisa boa em surubim. Vem comprar bonho o preço, vem pra cá. Todas as terças, a partir das... Todas as sextas, a partir das quatro e meia da manhã, o curral já tem gado, já. Só bom de verdade. Só ouro. Ó, né, lorinha arrumada ali. Benza Deus ali, ó. Pensa numa parede de bezerro bonita. Eixa de luxo, pessoal. Ó, pessoal. Os bezerrinhos bons de verdade aqui no curral. A partir de R$1.700 tem conversa, né? Vai escolher. Tem uns maiores. R$1.800, R$1.900, R$2.000. Vai a gosto do cliente aqui. Tem outro também aqui no outro curral também. Tem uma bezerrada aí. Eixa de luxo. Primeira minha joia. E aí, minha feira? Fiz errada boa de verdade aí, ó. Boa. Aí, quatro bezerros bons. Esse branco já foi vendido. O branco já foi vendido. Tá de cabeça baixa. É. Ficou os quatro aí. Vendendo a comida já, hein? A R$2.500. R$2.500 pelo outro. Tem um choro, levar os quatro? Tem. Aí tá certo. Esse tem uns bezerros bons, pessoal. De procedência aí. Eixa de luxo, viu? Ó, pessoal. E o movimento da feira é esse. Muita gente na feira bem movimentada, como vocês podem ver. Com raiz lotados. Pessoal conversando aqui, batendo um papo aqui. Muito bonita a feira. Só coisa boa, pessoal. Vem pra cá. Comprar bom em um preço. Só ouro. Muita gente na feira bem movimentada. Só coisa boa. Se quiser comprar gado bom em um preço, vem pra Surubim, pessoal. Valeu, minha joia. Primeira. Só ouro em Surubim. Vem pra cá. Ó, pessoal. Tô no curral aqui do seu soldado. Pensa que não é bezerrada boa de verdade, viu? Extra de luxo. Pensa que não é bezerrada de qualidade aqui, pessoal. Bezerrada de muita carcaça aqui genética, pessoal. Animais de procedência, viu? Todos machos, seu soldado. Todos machos. Bezerrada eixa de luxo. Fazendo o quê aí já? Umas nove pra dez arroba pra mais, né? Isso. Tem uns maiores também, pessoal. Tem uns maiores. A partir de nove arroba já tem no curral, já. Bezerrada eixa de luxo. O senhor tá pedindo a como, seu soldado? A partir de dois e quinhentos. A partir de dois e quinhentos já tem conversa, né? É. Aí vai escolher, né? Vai conversar, né? É isso. Muito bem. A partir de dois e quinhentos, pessoal, tem gado no curral. Seu soldado tem contato ou só na feira? Nove e oito, oito e nove, quinze e dezoito. Nove e oito. Oito e nove, quinze e dezoito. DDD 81, pessoal. Fala com seu soldado ou com os filhos dele que o gado é eixa de verdade. Pensa numa sota boa, pessoal. Benzadeu, ó. Ela é cruzada com chianinha, é seu soldado? Pessoal, a bezerrada cruzada nelore com chianinha. Extra de luxo, aí. Benzadeu, coisa boa. Quem gosta de comprar bom, chega logo no curral do seu soldado aqui, ó. Benzadeu. Obrigado aí, seu soldado. Deus abençoe, bom negócio. Coisa boa. Ó, pessoal, no outro curral aqui também. Pensa numa garrotada aí, extra de verdade. Boa de luxo aqui, ó. E é dois e novecentos aí. A pedida? É dois e novecentos, pessoal. Aqui já é um gado com mais caixa, né? Um gado aqui já é o quê? Onze, doze arroba, né? Um gado já com onze pra doze arrobas aqui, ó. Os menores, né? Um gado bom de verdade aqui, ó. O eixo de luxo. Tem uns maiores, né? Dá pra o cliente escolher, né, minha Jair? Não, não. Gado bom de luxo aqui pra vender em surubim, pessoal. A partir de dois e novecentos já tem conversa. Boa de verdade. Bom dia, senhor. Tá bom? Tá bom demais, cara. Não se esqueça dos abraços dos meninos, não, viu? Você tem, senhor. Toda vez eu lembro agora. Você agora tá lembrado. Tô lembrado. Depois da cobrada. E o Jaquim também, viu? Diga. E o Estef. Estef. E o Estef, quem mais? Jaquim. Jaquim? Lá de Bom Jardim. De Bom Jardim. E o Estef. Estef. E o Estef. E o Estef. Olha aí o vaqueiro ali, ó. Primeira minha Jair. Tudo lá de São Paulo. Pessoal de São Paulo. Paulo. Tubatão. Tubatão. Muito bem. E a bezerrada de quanto hoje? A partir de mil e oitocentos. Já tem conversa? Tem. Aí tá certo. Olha, pessoal. A partir de mil e oitocentos no curral já tem conversa. Aí tá certo. Bezerrada boa de verdade aí. Boa mesmo. Boa mesmo. Tudo macho? Tudo macho. Todos machos, pessoal. A partir de mil e oitocentos tem conversa no curral do Amiga aqui, viu? Só coisa boa em Surubim. Vem pra cá. Valeu, minha Jair. Valeu. Deus abençoe aí. Obrigado. É o curral aqui também. Outra bezerrada nelore extra de verdade. Primeiro, meu amigo. Você tá bom? Tá bom, Jair. A conversa é de quanto hoje aqui? É de 2,400. O churinho é bem pequenininho. Bem pequenininho? É. Muito bem. É de 2,400 aqui. É o churinho. Bezerrada boa de verdade. Todos machos. Tudo macho. Uma bezerrada fazendo aqui o quê? Uma seta, arroba, oito? É. De 100 quilos, 90 quilos. De 100 quilos mais ou menos, né? É. Fazendo mais ou menos 100 quilos aqui, pessoal. Pensa numa bezerrada boa de verdade. E tome chuva. Lá vem chuva, deixa eu ir embora, senão trava o celular. Deixa chover que é bom. Tem esses aqui também, pessoal. Tão soltos aqui, ó. Um gado manso. Bom de verdade em surubim de procedência. Então, mesmo aqui próximo à carregadeira aqui, ó. E quem diz o preço é o 500. Cliente aqui, ó. Tem de 2,2,300, 2,500. Né, minha velha? Aí tá certo. Bezerrada boa com caixa aqui, ó. Tem um maior, tem um menor. 2,500, 2,300. Quem diz o cliente aqui. Só coisa boa em surubim. Vem comprar bom e o preço. Ó, pessoal. Só lembrando que em surubim também tem porteiras pra vender. O cidadão tem aqui porteira pra vender. Só o ouro. Tem porteira boa. Tem taba também pra vender. Se você quiser botar umas tabas boas aí no seu curralto, tem pra vender também. Só coisa boa em surubim. Vem pra cá. Comprar bom e o preço, pessoal. A taba a 10 reais ele tem pra vender. Tem porteira também pra vender. Tem porteira 220, 250. Tem todo o preço. Vai depender do tamanho, né? O cidadão de Bom Jardim traz aqui pra vender na moda. Só o ouro. Tem garajal pra vender também. Tem corda pra vender. Tem cabrecho pra vender. Só coisa boa. Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal, pessoal. Que Deus abençoe a todos, tá certo? Feira boa. Gado bom. Vem pra surubim. Comprar bom e o preço. Feira hoje com chuva. Deu uma estiadazinha. Pessoal tudo em parada aqui, ó. Todo mundo com medo da chuva. Tudo igual bode. Desse modelo. Mandar um abraço aí a todos vocês que acompanham o canal. Valeu mesmo pelo apoio, pelo carinho, tá certo? E desde já rocha o dedo no like. Valeu, pessoal.